E aí família Motorrede, beleza? Eu tô gostando de ver essa galera toda aí me seguindo no Instagram e me mandando mensagem direta por lá. É sempre bom poder trocar uma ideia com vocês, ajudar em alguns problemas, algumas sugestões que vocês têm e também saber o que vocês pensam. Se você ainda não me segue, é só procurar por Seco Melo lá no Instagram, me seguir e me mandar uma mensagem direta. Com certeza eu vou responder vocês, beleza? E agora vamos ao MR News de hoje, onde eu vou falar de um lançamento exclusivo da Ducati que ela trouxe aqui pro Brasil. A X-Diavel Dark, uma cruiser musculosa, agressiva e com muita potência e que é um dos modelos mais estilosos da tradicional fabricante italiana e que chega oficialmente ao mercado nacional. Vamos assistir os seus detalhes a seguir. Mas enquanto a vinheta for passando, já deixa aquele like aí no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Vindo equipada com um completo pacote de acessórios, a X-Diavel Dark é uma versão mais ousada e que vem cheia de características que fazem dela um dos modelos mais atraentes do lineup da Ducati no mundo e agora também no Brasil. A versão Dark da Ducati traz diversas diferenças com relação à versão mais light da linha de Avel. Como é o caso do seu guidão avançado, tampas de guidão com acabamento opcional e também exclusivas rodas forjadas em alumínio. A X-Diavel Dark tem como companheiras da linha Cruiser da Ducati a X-Diavel Standard e a X-Diavel S. A novidade chega ao Brasil com seu característico motor bicilíndrico em L, com pouco mais de 1.260 cilindradas, com sistema DVT e comando de válvulas variável. Esse propulsor gera potência máxima de 156 cavalos a 9.500 rpm e conta com um torque de 12,35 kgfm já aos 5.000 giros. Ele é combinado com um câmbio de 6 velocidades e com 3 modos de pilotagem diferentes. O Urban, com potência limitada a 100 cavalos, o Touring, que traz torque mais suavizado e o modo Sport, que oferece toda a força do modelo para o piloto. Ainda na parte tecnológica, ela vem com oito níveis de atuação do seu sistema de controle de tração eletrônico. Segundo informações, a nova Ducati X-Diavel Dark chega ao Brasil com um pacote de equipamentos exclusivo para a versão e com um preço sugerido de R$ 79.900, sem inclusão de frete ou taxas. E aí, gostou dessa musculosa cruiser da Ducati que acabou de chegar ao Brasil? Então deixa aquele like aí no vídeo e aproveita para deixar sua opinião aqui embaixo sobre o modelo. Beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve para você ficar sempre atualizado como um de duas rodas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu família! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho